Música Então pessoal, review de mais um smartwatch Fiquei utilizando esse durante 5 dias, diretão Pra poder sacar tudo sobre ele e falar o mais fiel possível pra vocês, tá beleza? Então vamos começar logo com a pesagem, enquanto eu vou citando algumas características, algumas coisas Pra vocês já acompanharem 64 gramas Como vocês podem notar, eu tô tendo que fazer um vídeo mais corrido Com o máximo de informação que eu possa Porque eu tomei um strike do YouTube e eles cancelaram aquele vídeo de views mais longos Então normalmente meus reviews ficavam em 20 a 25 minutos Esse review aqui vai ter que ficar no máximo até 15 minutos A parte de medida deles vai estar aparecendo uma foto Que é a foto oficial do site da Blitzwolf pra vocês, ok? Então como é que acontece? Eu utilizei ele durante uns 5 dias aí Deixei ele os 5 dias ligados, mesmo eu não utilizando Deixei ele lá em cima da mesa ligadão E continuo aqui tranquilamente com bateria Eu afirmo pra vocês que depois de 5 dias Ele tava com metade da bateria Ou seja, o standby dele é muito bom É excelente E a carga dele de metade pra 100% foi muito rápida A primeira carga foi um pouco lenta Foi de 1 hora e alguma coisa, 1 hora e 20 por aí Essa carga, essa segunda carga que eu fiz de 50% Mais ou menos até 100% Foi papo de 20 minutos no máximo No máximo, no máximo Não passou disso, tranquilo? Então como eu citei já no vídeo de unboxing Pra quem não viu Aqui ao lado a gente tem a entrada USB O acesso ao carregamento dele E também o botão físico O único botão deste aparelho Uma câmera de 1.3 megapixels Aqui acima Esse pontinho aqui é o microfone E esse traçado aqui embaixo Essa abertura de traçado aqui embaixo É por onde sai o áudio deste smartwatch Tranquilo? Coursera normal de silicone Com essa textura Nada escrito aqui nos fixadores dela Nada escrito no fecho dela também Fecho em aço escovado Seguindo o padrão de aço escovado da caixa Que é muito bela no punho, cara Você bota ela e a galera anota Todo mundo ficou lá babando nesse negócio Ó, os furos estão fechados Todos vieram fechados E assim que eu coloquei a primeira vez Ele teve o acesso ali E saiu um fora, né? Certificadozinho E aqui Já um primeiro fato legal desse relógio Que é o NFC Aqui dentro possui um cartãozinho Um chip de NFC Como vocês também vão verificar na foto Que vai aparecer por cima do vídeo Deixa eu colocar ele no punho Pra vocês se ligarem mais ou menos De como que fica Ó Ó o tamanho que o bicho tem É um relógio Eu considero um relógio oversized, né? E vamos seguir então Deixa eu desmontá-lo Eu vou fazer o desligamento dele Fitar o desligamento E vou desmontar pra vocês verem Ó Power off Yes Smartwatch and phone Pronto Desligou Como é que eu faço pra desmontar? Rola uma fenda nessa posição Onde eu boto a unha E puxo Prontinho Prontinho Foi pra lá Que o primeiro de tudo que eu fiz Foi botar um cartão Micro SD nele, tá pessoal? Que ele possui Entrada para os cartões Ó Retira a bateria com cuidado Dá uma lida quem quiser Pausa pra ler Essa bateria também está à venda À vulsa Na Banggood Se não me engano custa Eu não lembro se 16 reais ou 16 dólares Eu acho que é 16 reais Muito baratinha E temos aqui o acesso Ó Aos componentes desse smartwatch Então aqui a gente pode colocar um SIM Um cartão SIM Ó Pra abrir você Empurra pra baixo E puxa Eu ainda não coloquei O meu Depois eu vou testar qualquer dia E aqui ao lado A entrada do Micro SD Que eu botei um de 4 GB Ele vai até 32 GB Tranquilo pessoal? Certificado aqui está marcado como 15 né? Acredito eu que seja do ano de 2015 O IMEI dele Modelo GV18 A Plus A Blitzwolf Comprou Os direitos Dessa A Plus Ela tem comprado os direitos De muitos aparelhos Eletroeletrônicos Inclusive Powerbanks Como eu vou mostrar no canal Carregadores de veículo E tudo mais Ela tem comprado esses direitos Tem feito algumas modificações Pelo que eu já li E Printado o Blitzwolf No aparelho Ok? Pessoal Infelizmente o smartwatch Foi danificado Quem me segue Pela fanpage Ou próprios comentários Do vídeo unboxing Já está sabendo disso Que eu fui Filmar o vídeo review Ao qual vocês já estão Observando E uma das partes É uma coisa que eu odeio fazer Que parece uma apresentação De powerpoint Eu acho feio demais Mas fazer o que? É uma coisa que a gente tem que ter Com a nossa parceria também A gente não pode deixar eles na mão Vocês vão me ouvir mais em áudio E eu vou tentar aliar Umas imagens que eu já encontrei No próprio site da Banggood Da Blitzwolf Para vocês terem uma noção maior Tá beleza? Então vamos lá A começar pelo preço Ele é um smartphone Que custa aí Entre R$240 Ao infinito Já encontrei outro site Que não é Banggood Em valores muito mais altos Mas ele está com Um descontão de 32% Então ele está saindo No valor de R$163,79 Com frete grátis Uma bateria avulsa Para ele Como eu já havia citado antes No vídeo Realmente está custando R$16,34 Eu vou falar as funções dele Para vocês E já vou citando Os prós ou os contras Então vamos lá A começar pela função Pedômetro e monitor de sono Pessoal Ambas as funções São dois contras Do smartwatch Inclusive o próprio fabricante Já disse Que se você estiver comprando Para utilizar Principalmente Tais funções Que você desiste da compra Para depois não haver reclamação A toa Já que ele avisou E realmente Quanto ao pedômetro Eu fiz um teste Dando 20 passadas E ele marcou apenas 11 E o monitor de sono Deitei na cama Liguei Fiquei parado Ele marcou Very good Como se tivesse Um sono muito bom E continuou marcando Aí comecei a mover o punho E nada de mudar Comecei a girar meu braço Igual um retardado aqui E nada de mudar Falei Vou levantar Para me fingir de sono âmbulo Para ver se ele vai para bad Para um sono ruim Não sei o que lá Não mudou nada Continui very good Em tudo que eu fiz Só faltou dar mortal ali E ia continuar very good As demais funções Como lembrete de mensagem Lembrete de chamada Atendimento de chamadas Descagem de chamada Controle remoto Mensagem push Entre outras 100% Funciona tudo muito bem Não tenho reclamações Contra elas Aquele lance de Quando você perde ele Você consegue encontrar O antelost Também funciona tranquilamente Chamada bluetooth Também Tudo 100% Além de possuir Obviamente os alarmes Calendário Calculadora Se não me engano Esse é o único smartwatch Que eu já mostrei Que possui calculadora Nele mesmo Agenda também De telefones E tudo mais Tocador de áudio Também Você pode botar Um micro SD De até 32 GB Então você pode inserir lá Tudo quanto é música Que você queira Vídeo Obviamente Que esteja dentro Desse formato De 1.54 inch Da tela 240 por 240 pixels E lembrando Que a câmera dele É de apenas 1.3 megapixels Para mim É um pró E um contra Porque você Querendo ou não Você tem uma câmera De emergência Eu vou chamar Dessa forma A câmera de emergência E ao mesmo tempo É uma emergência Bem emergente Porque Se você for dar Um zoom na foto Você vai lembrar Aqueles tempos De 10 anos atrás Quando começaram A botar As câmeras De 1.3 megapixels Nos celulares da gente O aplicativo É unicamente Para você Fazer Essa troca De notificações Entre o bluetooth Do seu celular E o receptor Do smartwatch Tanto é que O nome do aplicativo É BT Notification É bluetooth notification Como é que acontece O aplicativo Nas instruções Ele fala para você Passar o QR Code Do celular No QR Code Da tela Dele lá No smartwatch Ele é Estritamente Para as notificações Que você quer Deixar ligado Ou desligado Então Você consegue Ter acesso A todos os aplicativos Instalados No seu celular Ligar e desligar Cada função De cada um Só isso Ele tem uma compatibilidade Com praticamente Todos os celulares Muitas marcas Ele é bastante abrangente Tanto para o sistema Android Tanto para o sistema IOS Bom Os diferenciais Desse smartwatch Primeiro de tudo Obviamente Já que a gente consegue Inserir um micro SIM Nele Então quer dizer Que a gente consegue Utilizá-lo Como um telefone Autônomo Então a gente consegue Ter agenda telefônica Dentro do smartwatch Consegue ter SMS Sendo recebida Dentro dele E criada A partir dele também Telefone A gente consegue Telefonar Ligar Receber ligação Fazer tudo Só dele Ou seja Se não estiver a fim De levar seu celular No bolso Você pode simplesmente Tirar o seu cartão SIM Dele Inserir no smartwatch Deixar o celular em casa E pronto Está resolvida Sua situação Algumas dicas Para tal É que Pelo amor de Deus Coloquem Som de notificação E som de chamada Tudo dentro do micro SD Que tiver dentro do smartwatch Porque os sons De notificação E de chamada Dele são horrorosos E a partir disso Você consegue adicionar Esses sons do micro SD Nos toques de notificação De alarme E de chamada Do smartwatch Outra coisa legal dele É que Se você quiser tirar uma foto Ou fazer uma filmagem Rápida da galera Na sua casa Ou sei lá onde você esteja Então você utiliza O controle remoto Bluetooth O legal é que você consegue Verificar o que a câmera Está mostrando Diretamente pela tela Do seu smartwatch Ou seja Você consegue ver Se está enquadrado Se está todo mundo aparecendo Basicamente olhando Para o seu smartwatch Ele possui aí Três tipos de temas Temas principais Vai aparecer uma fotinha Para vocês verem Infelizmente Eu não tenho Como mostrar para vocês O menu principal dele Que ele gira Também tem Se não me engano Três ou quatro tipos De animação De girar Como se fosse o celular E passando Quando você escorrega o dedo Para o lado Então é muito legal É muito fluido Ele também grava a voz Em qualidade HD High Definition No formato .UAV E o fornecedor diz Que ele tem Três núcleos De som de gravação E um sistema De processamento linear Vai saber o que é isso Bom O pareamento dele É fácil Galera Simplesmente Você ligar O bluetooth do celular O seu celular Já vai Procurar Já vai encontrar ele E eles já vão Obviamente se comunicar Para fornecer Esse pareamento Que é muito rápido Também A partir disso Depois você vai Abrir o seu aplicativo O BT Notification E ele vai Automaticamente Também Reconhecer O seu smartwatch Bom Mas é isso Normalmente peço Desculpas Por Infelizmente Não poder fazer Um review Do jeito que eu Adoro fazer Que é mostrando Parte por parte Cada Menuzinho Possível Dele para vocês Cada teste De câmera Cada teste De controle remoto Tudo mais Não foi possível Fazer Mostrei um monte De foto Foto do site Da Banggood Mesmo Foto do Google Que eu achei O máximo de fotos Para vocês conseguirem Imaginar Conseguirem ver Não só ficar na imaginação Mas volto a citar Que se eu conseguir Consertar esse Aparelhinho Eu vou fazer um Segundo review Para vocês verem Mais ou menos Tudo que eu falei Para vocês Beleza Então pessoal Se gostou do vídeo Já sobe seu like Se não estiver inscrito No canal Se inscreva Clica aqui embaixo Dá uma conferida Nos parceiros do canal Nos links Desse produto Aproveita Que está muito barato Aproveita Que essa marca Está muito boa No mercado Blitzwolf Está muito confiável Beleza E é isso aí galera Aguardo os próximos vídeos Aguardo os próximos unboxings Fiquem com Deus E fui Tchau 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 Tchau